Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para demonstrar para vocês como que faz esse efeito aqui em madeira. Não em todas as madeiras. Esse efeito a gente, eu recebi a nominação por um amigo meu, Silvio Passport Silvio, de efeito safari. Então isso aqui vai ser um baú com efeito safari. Um baú, uma caixinha, em forma de baú. Falta finalizar, vou fazer isso agorinha. E mostrar para vocês, já vou adiantando que esse efeito aqui só funciona com essa nitidez, tá? Em peças, em madeiras, que tem mesclado esses veios, essas listas. E que seja uma madeira macia, né? Para o fogo conseguir atingir esse efeito. E que ela tenha os veios. Tem que ter veio destacado. Por exemplo, esse pinus aqui, essa tábua de pinus, tem muitos veios. Então com certeza destaca, dá esse efeito. Já esse pinus aqui, ó, não tem quase veio nenhum. Pouca mancha, então ficaria uma coisa mais de peça. Como ficou aqui, nessa lateral da caixa. Tá? Diferente dessa, que tá muito mais bonita, muito mais destacada. Efeito safari, porque isso tem, essas listas tem, lembra zebra, lembra tigre, né? Animais que tem essa, até girafa. Alguns animais que tem essa, essas manchas, né? Na pele. Principalmente o tigre. Então, ó, lembrando. Isso funciona mais em prinos, e que tem que ter listos. Isso é feito com maçarico. Eu tenho, eu tenho um, um, uma arte de maçarico comum, tá? Que tem o liga-desliga lá na botija. Existem maçaricos mais modernos. Mas, com certeza, se você se preocupar em ter uma mangueira firme, boa, sem vazamento. As conexões, né? As braçadeiras também estarem bem apertadas e funcionando bem. E você manter alguma, a cautela, né? É, ter prudência no manuseio do maçarico. Funciona muito bem, tranquilo. Eu uso ele pra diversos serviços aqui em casa e dá muito certo. Tá? Então, gente, acompanha aí, como eu fiz esse baú safari. Baú com efeito safari. Valeu? E, gostando, dê um joia lá pra apoiar o canal no final. Obrigado, gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.